Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou liberar para vocês uma playlist com uma série de vídeos de aulas que foram gravados por algum dos maiores especialistas sobre ecologia, conservação, biogeografia e evolução do campo rupestre. Esses vídeos compõem a disciplina ecologia e evolução do campo rupestre, que foi ministrada aqui na UFMG através da modalidade de ensino remoto. Como a gente está tendo a pandemia, algumas das aulas não são presenciais, então essa disciplina foi ofertada a toda distância e eu estou liberando esses vídeos para vocês aí, na expectativa que ele seja útil para alguns de vocês, estudarem, para os tomadores de decisões e para que a gente possa, em última análise, conseguir levar a um uso mais sustentável e racional dos campos rupestres. As aulas foram feitas por diversos especialistas em diversas áreas do conhecimento, alguns infelizmente não conseguiram poder participar, mas à medida que eu for conseguindo ampliar as aulas eu vou colocando na playlist e vou ampliando para todo mundo, tá bom? Se vocês gostarem, por favor, compartilhem, curtam, divulguem bastante aí, porque o campo rupestre precisa de cada vez mais atenção. E aí Obrigado.